O quê? Ah, advogado! Não, cara, isso daí é... É um sino. É só o gude, mano. Nossa, Ju, se você não tivesse clicado em mim, eles iam clicar em seus olhos. Você viu o que você fez? É verdade. Mas eles têm a carta preta ainda, né? Qual que é a lógica? Nossa, agora é verdade, Guinness, que porra. Guinness, que... Direito? Direito jurídico? Fungi, me ajuda! É, advogado. Depois que é advogado. Mas qual que é a outra palavra? Será que pancada da pancada do Marcelinho, cara? A pancada do processo? A pancada do Marcelo, tá ligado? Não, eu quero entender ainda que é três rotatórias, viu? E nenhuma delas é um planeta, tá ligado? Eu acho que o Guinness foi muito longe, ele deve estar pensando na estátua da justiça, sabe? Estátua da justiça! Que tem a balança, sabe? Que tem na entrada de tudo que é coisa de fórum jurídico. Será que é os advogados de Chicago, cara? É, exato, pode ser. Os advogados do vulcão, talvez, não? Os advogados do... Tempo! Quinto, né? Ah, vamos no direito primeiro, vai. Mano, vai, direito, certeza. Mas não mete o Chicago, só de sacanagem. Vai meter o Chicago? Eu acho que estátua fazendo até um pouco de sentido, mano. Cara, eu acho que não, porque é o Guinness, cara. Ah, mano... É o Guinness! Tipo, que que... E por que que rotatória, irmão? Rotatória 3, cara! É, o rotatória 3 ferrou nós, eu não sei por quê. Mas agora as outras duas, eu não sei até agora, mano. Que porra é essa, velho? Tá, tá, mete o Chicago, pode meter? Vai, pode. Ah, vai sim, cara. Não é possível, não é cabível. Ah, mas já que eu tô maluco, eu vou na estátua também. Não é possível, não é possível, não é possível. Meu time é um gênio! Não é possível. Ô, Gabs, presta bem atenção. Na próxima, agora, eu e a Ju, a gente vai tentar sentar no mínimo 3. Então, Gabs, tenta pegar um que pegue 3. Tá, deixa eu pensar, eu vou precisar de uns 40 minutos, cara. Cara, eu vou passar mal hoje, não dá, velho. Mano, de onde tá saindo esses sons, cara? Eu tô ficando maluco. Que você tá ouvindo? Filha da p... Entendi agora. Ah, entendeu? Então, entra pra tropa, entra pra tropa. É o calvo, a tropa do calvo.